O LucasXGamer falou que precisava melhorar? E o link para o canal do Atim e do LucasXGamer vai estar aqui na descrição e se você curte saber mais da vida dos streamers de Clash Royale, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal. Tamo junto e bora ver a resposta do Atim, mano. O LucasXGamer falou que precisava melhorar? Claramente, claramente. Claramente, claramente. Não dá para você voltar a jogar duas semanas e já arregaçar tudo. Até mesmo porque eu estou descobrindo os decks do Meta agora, mano. Tem um monte de decks que estão fortes no Meta que eu nunca nem vi, mano. Tipo... Agora que eu estou pegando os decks do Meta e agora que eu estou começando a conhecer, eu tenho que entender como que funcionam as matchups desses decks diferentes do que tinha na minha época. Porque tem muito deck diferente. Mano, tem que estar popular nos decks de Gigante Real com Mega Cavaleiro e Príncipe Dente. Tipo... Que porra é essa? Tem também decks de Crutas Reais. Na minha época ninguém jogava de Crutas Reais, mano. Ninguém jogava de Crutas Reais. Deck de Porcos era exótico também. Tinha pouquíssimos decks de Porcos. Então ainda mais chegou as cartas heróicas, que é uma mecânica completamente nova para todo mundo. Então o Meta está em constante... Eu cheguei no momento que o Meta não está nem consolidado. Eu cheguei no momento que o Meta está em constante evolução. Então é um período que a gente precisa de muita adaptação, tá ligado? É um período que a gente precisa de muita, mas muita adaptação. Tava assistindo o gameplay e tava assistindo a live de O Pro no Clash. Aí comentei o que ele acha sobre o gameplay atual e falou que eu já fui bem melhor. Mano, sinceramente, sinceramente... Eu acho que eu estou jogando... É que jogar bem é muito relativo no Clash, tá? Mas assim... Em questão de nível técnico... Eu estou praticamente no mesmo nível do que antes. Mas a questão é... O conhecimento de Meta... Obviamente eu não tenho conhecimento de Meta e conhecimento de Matchups. De todos os decks do Meta, porque claramente eu voltei a jogar tem uma semana, então eu não tenho certinho todos os decks do Meta. Mas o conhecimento técnico do jogo em si... Eu arrisco dizer que eu até... Esteja um pouquinho melhor. Porque hoje em dia o nível do jogo aumentou muito por si, tá ligado? Mas quando você fala assim que o jogador é melhor, pode se inferir também que você diz sobre o nível médio dos jogadores. Porque como eu falei, realmente o nível dos jogadores, com o tempo todo, a gente tem muita mais informação e o nível do jogo em si está muito maior. Então é muito relativo. Mas em nível técnico, na verdade, eu tenho até mais informação do que quando eu jogava no competitivo ultimamente. A única questão é que o Meta é diferente e aí a gente só precisa adaptar o Meta. Mas aí realmente... Melhor ou pior, daí realmente vai depender do conceito de melhor e pior. Melhor ou pior em relação aos jogadores do momento, ou melhor ou pior em relação ao nível técnico. São coisas diferentes. Se eu acho o LucasX Game o melhor VR, não faço ideia, mano. Como eu falei para vocês, eu não acompanhei o competitivo durante esses dois anos. Lost Mortal, muito obrigado pelo superchat. Sinceramente, de todo mundo que está no competitivo, eu não conheço ninguém, mano. Não é que eu não conheço ninguém, mas eu não venho acompanhando a gameplay de ninguém. Mas eu estou ligado que o Lucas, ele teve vários campeonatos bravos, né? Por que eu não gemo minha conta própria, minhas cartas? Eu gemei, eu estou gemando a conta, mas eu não estou gemando 300 mil gemas de uma vez. Eu botei 14 mil gemas e a gente está jogando o grande desafio e farmando pouco a pouco, né, as cartinhas. Se Clash é Pay to Win, não é Pay to Win, mano. É Pay to Fast. E para você jogar... E ainda os desafios agora, eles fizeram um negócio que você não precisa nem ter as cartas para usar. Você pode usar todas as cartas, todas as cartas do nível de torneio. Só o push que você vai precisar das cartas em nível. Mas assim, se você joga o jogo desde o começo, você consegue ter tudo o level max, mano. Agora vai ter que investir um tempinho, né? Se você não colocar nada de dinheiro, porque é legal a coisa. Tem que investir tempo. Tem que investir tempo.